89 transmitiu o show do CPM inteiro, como é que foi o show? Ah meu, é diferente né, a gente tenta se concentrar o tempo inteiro e não consegue, cara O festival grande é assim, mas acho que no final das contas a gente fez um show Se não foi excelente, foi bom, a gente gostou da execução, da resposta do público E é isso, a gente tenta mudar um pouco a maneira de agir no festival grande, mas não adianta É uma atrás da outra, é o que a gente sabe fazer Pô, tamo felizes, o saldo foi positivo Na sua opinião, qual é o diferencial do João Roque? Acreditar em bandas de rock, bandas com conteúdo, não se moldar ao que teoricamente vende mais Porque o festival só com o line-up desse, com vender 50 mil ingressos em 40 dias antes do festival Mostra o poder que tem o rock, o pop rock E artistas de verdade que não fazem média, que sabem se colocar, tem uma postura perante a sociedade Então isso não pode ser ignorado A rádio rock, reima contra a maré junto com o festival e junto com as bandas que estão aqui hoje Mas as coisas vão voltar a ser como antes, como no final dos anos 90, começo dos anos 2000 Com vocês ajudando, o festival se fortalecendo, os patrocinadores acreditando também E as bandas sem vaidade, vem aí, toca, regaça e isso é o que é o mais legal Você vem me completando 20 anos, qual é a sensação e o que motiva vocês a continuar na banda? Ah, meu, subir num palco com um público desse, tipo um banho de bênção, assim, de energia positiva E a gente, bom, a gente curte o rolê, a estrada, a amizade, o palco, né, tocar instrumento, rock, peso É, um combustível fodido, assim, pra gente gravar mais um disco, fazer mais uma turnê Tocar em várias cidades, conhecer um monte de gente legal É uma coisa muito legal, a gente é abençoado de poder viver de rock, né, de música no Brasil ainda Pô, ainda tem parceiros como 89, John Rock É muito legal ter esse empurrão, o nosso público, né, o maior combustível é o nosso público, é sensacional Só mandar um recado pra galera que tá ouvindo 89 Pô, galera, espero que vocês tenham curtido aí Pô, sabadão, mó brisa, né, ouvir várias bandas, o Planet Rap tocando agora Pô, é do caralho, meu, o rock tá vivo, a gente tem esperança E... Foda-se o resto Foda-se o resto